Doutor, estou com 30 anos, ou seja, menos de 35, já esperado uma alta reserva? Uma boa resposta. Tenho hormônio antimulheriano de 7.2. Em geral, o ideal para não ter hiperestímulo é menos de 4. Ela tem 7. É necessária indução com medicamentos muito fortes? Realmente, mulheres com hormônio antimulheriano elevado, ou seja, maior do que 3, elas não teriam tanto benefício de medicações fortes. Seria até um pouco complexo, porque elas têm maior risco de ter hiperestímulo, ou seja, de ter mais do que 20 óvulos e ter algumas complicações. Bom, doutor, mas conheci pacientes que tiveram 27. Eu tenho pacientes que fazem mini-fib que têm mais de 20, porque têm hormônio antimulheriano de 10, hormônio antimulheriano de 14. Por que eu faço mini-fib em uma mulher com hormônio antimulheriano de 10? Porque a quantidade de folículos que ela tem, até com o mínimo estímulo que seja controlado, ela já terá, talvez, 15, 20, 25. Mulheres que você vai fazer ultrassom e ela, antes de começar, já tem mais do que 20, 30 óvulos, essa paciente, levando a estimulação até certo ponto, é onde você vai conseguir um ótimo resultado. Então, precisa de altas dosagens? Não precisa de altas dosagens. Precisa personalizar, porque ela é daquelas que está fora da curva. Não está na média, ela está entre aquelas diferentes, que são as que têm uma dosagem personalizada, porque têm baixíssima reserva ovariana, ou porque têm uma dosagem personalizada, porque têm altíssima reserva ovariana, como ela, com hormônio antimulheriano de 7. Ocado Ocado Ocado